Temos notícias. Hoje, Fábio Júnior se casou pela sétima vez. É, parabéns. Ele marcou o casamento numa segunda-feira, que foi o único dia da semana que ele ainda não tinha casado. Aí ele marcou pra completar o álbum mesmo, né? Dizem que quando a noiva joga o buquê, quem pega é a próxima que vai casar, né? Nesse caso, a noiva tem que ter um cuidado, porque se ela quer pegar o buquê, ela pode ser que case com o Fábio Júnior. Então tem que ficar atento. Eu quero desejar boa sorte ao Fábio Júnior. Não consegui ir ao casamento. Enfim, fica pro próximo. Estarei lá, com certeza. E esse final de semana, no Marrocos, chegou ao fim a conferência da ONU sobre o clima. E a única coisa que todo mundo concordou é que quando entra o Obama e o Putin, fica um clima muito esquisito. Se eles acham que ficou ruim, diminuir a poluição agora, espera o ano que vem com o Trump, amigo. O Trump, ele não liga... Ele liga tão pouco pra poluição que acho que ano que vem ele vai chegar dirigindo uma bicicleta a diesel. Sabe? Só de sacanagem. 2016 já foi considerado o ano mais quente da história e vai piorar. Como é que piora? Tá muito quente, realmente. Acho que ano que vem vai ser tão quente que pra fazer miojo é só tirar da embalagem. Ele já fica pronto. Só nem três minutos. Já aqui no Brasil, as pessoas têm postado o emoji de vômito em toda a publicação da página do governo. Vocês viram isso? E o governo Temer... O governo Temer... O governo Temer... Faz um muçum. O governo Temer... O governo Temer procurou o Facebook pra barrar esses protestos. Prioridade, né, gente? A pessoa... Saúde, educação? Não. Emoji de vômito eu vou tirar. O Facebook respondeu imediatamente a mensagem assim, ó. Agora eles não sabem mais o que fazer. Então pra coibir esses protestos pela internet, o governo anunciou que vai ter que usar o novo emoji da tropa de choque, que é esse aí. A internet ainda trabalhando muito bem acompanhando a nossa política, né? A gente falou muito sobre a prisão do Antônio Garotinho lá no Rio e do escândalo que ele... Que deu lá quando ele soube que ia sair do hospital. O escândalo que ele mesmo fez. Sabendo que ia direto pra Bangu. Olha a foto aí. A gente tem ele lá reagindo, né? Que loucura. Ele soube que tava indo pra Bangu e ficou como se estivesse acordando atrasado pro Enem, né? Ele ficou meio... Ih, que é isso? E com base nessa foto, é claro que fizeram um monte de memes zoando o garotinho. A gente achou um absurdo que as pessoas façam memes zoando um ex-governador e que o mundo não veja. Por isso que a gente trouxe aqui os melhores memes do garotinho pra gente dar risada. Tipo o garotinho boiadeiro, olha aí. Pelo menos na cena ele ia ter uma desculpa pra conseguir continuar no hospital, né? Ele sempre disse que era um homem do povo, sempre quis se ligar nas comunidades e pensando nisso a gente tem um garotinho holodum. Sim. Se o Carlinhos Brown não virar a cadeira pra ele assim, ele vira quando vira o garotinho cantando ópera. Olha aí, ó. É, com o papai... E olhando bem a foto a gente não sabe se ele tava feliz ou emocionado. Por isso que a gente tem o garotinho no tetra. Olha ele aí gritando, é tetra, é tetra! Muito bom. Aplausos Aplausos